Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Chegamos ao segundo vídeo com mais títulos diferentes com a letra T. Fique ligado na sequência e veja aqui abaixo na descrição do vídeo se há algum para download gratuito. Serão sete sessões. Esta é a segunda e cada uma delas com seus respectivos títulos e links para você conhecer e se desejar poderá adquirir algum. Vamos ver o segundo bloco da letra T? Acompanhe aí comigo! E aí 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 O que achou deste segundo bloco? Tem algum em sua biblioteca? Já leu alguns desse bloco? Esses títulos? Se ainda não ou se já fez, diga aí nos comentários. Está chegando agora no canal? Já se inscreveu? Se ainda não fez, é só clicar nessa bandeirinha aqui no cantinho ou fazer a leitura do QR Code. Faça isso e já ative o sininho de notificações para você não perder os conteúdos e já compartilhe com seus contatos. Vou deixar neste card. Vou deixar neste card aqui acima. Vou deixar neste card aqui acima a playlist de todas as outras letras que apresentei até agora. Neste outro card é a playlist do Dialogando com a Biblioteca. Neste projeto, vários autores já apresentaram seus livros e vai aparecer também os próximos autores de 2022. Se ainda não fez, já deixe o seu like para que o YouTube saiba que você está apreciando o canal. Na próxima semana, o bloco 3 da letra T já estará finalizado para você curtir e apreciar os outros títulos. Então, espero você lá. Grande abraço. Tchau, tchau. Ah, aproveite e acesse estes vídeos. Tenho certeza que vai gostar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.